Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Crisemi e se você chegou até aqui, você está no canal Isabel Crisemi Eirá. E hoje, quinta-feira, eu imaginei que seria dia de falar sobre o tarô, mas como quem já me conhece sabe que eu sigo as informações, as intuições, então me disseram que hoje é o dia de xamanismo. Eirá e nossos guardiões aqui pediram que hoje nós começássemos a falar sobre o xamanismo. E a primeira coisa é falar o que é o xamanismo. O xamanismo é um trabalho de cura dos povos nativos, dos nossos povos originários, que estão presentes em toda a história da humanidade, em vários lugares do planeta. E hoje em dia, muito se fala sobre os índios, né? Sobre os nossos povos originários. Então, graças ao bom Deus e ao universo, essas tradições estão cada dia mais fortes e temos muitas pessoas falando sobre o xamanismo e muitas pessoas trabalhando nessa área, o que me faz sentir uma alegria muito grande, porque o nosso caminho aqui começou há muito tempo atrás, né? E hoje em dia, o xamanismo está um pouco aqui virando moda, né? Então, como a gente sabe que é uma vibração, uma energia, então é uma energia de cura que está entrando cada dia mais forte no planeta e nós temos representantes maravilhosos dessa área aqui pelo planeta. Então, o xamanismo é uma técnica de cura dos povos originários e nós trabalhamos com as forças do universo, né? O xamanismo é o primeiro religare do ser humano, então ele está aí presente na história da humanidade há milhões de anos, né? Então, já temos os antropólogos que descobriram milhões de coisas, inclusive, não sei se vocês têm acompanhado, mas os últimos anos estão sendo feitas descobertas maravilhosas nessa área de arqueologia, né? Em relação a povos antigos, né? E isso é muito interessante porque une essa visão espiritual com a ciência, o que traz mais força para que a gente possa acreditar, né? Nesse caminho. Mas o xamanismo, ele é o primeiro religare do ser humano, que é essa conexão céu e terra. Então, o xamanismo não é visto como uma religião, porque ele é muito anterior a todas as religiões. É a espiritualidade dos povos originários. Então, ele traz força e consciência para a gente, consciência do avô sol, da avô lua, do pai céu, da mãe terra, a consciência de que todos nós somos um e que cada vez que a gente desperta a nossa consciência, a gente desperta a consciência do planeta, de toda a humanidade, de todos os seres viventes aqui. Então, é um passeio, uma grande aventura dentro da gente mesmo, tendo consciência, tendo essa consciência de que a gente é uma poeira cósmica, né? Nós somos brilho, pura luz e que a gente está aqui, sim, como uma personalidade, mas que como espírito nós já estamos prontos e a gente escolheu passar por aqui para vivenciar experiências. E cada um entrou numa escola, assim como quando a gente escolhe o caminho na faculdade, a gente também escolhe um caminho para fazer aqui. Então, em alguns textos sobre xamanismo, você vai ouvir ou vai ler que o xamanismo é a trilha vermelha, né? Porque considera-se que nós temos quatro raças, a branca, a amarela, a vermelha e a negra, né? Então, nós temos os povos africanos, os povos orientais, né? Temos aqui os nossos nativos americanos, os nossos nativos aqui da América do Sul, que são maravilhosos, os nossos indígenas brasileiros, né? Nossos povos nativos brasileiros, grandes nações. E a gente tem também os samurais e os mongóis, enfim, toda uma tradição japonesa, chinesa, enfim, de toda a área oriental, né? E que a gente não vai entrar em detalhes porque são muitas, muitas tradições. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o xamanismo matricial, que é de onde vem a minha formação mais acadêmica, digamos assim, com a Carminha Levy e o Roland Barclay, na Unipais em Brasília. Mas nós vamos falar sobre esse xamanismo matricial, que é essa conexão com a Grande Mãe, né? E lembrando que o xamanismo, ele busca a harmonia entre o sagrado masculino e o sagrado feminino. Então, nós não temos essa necessidade de disputar entre o masculino e o feminino. E sim honrar o nosso sagrado masculino e o nosso sagrado feminino. E a gente vai estar toda quinta-feira trazendo informações sobre o xamanismo, toques de tambor, cantos xamânicos. E a gente trabalha com a jornada xamânica, que é como um relaxamento com o toque de tambor. A gente trabalha nos atendimentos individuais com a cura xamânica, o resgate de alma. E a gente trabalha em grupo com a roda de cura, né? Então, cada dia a gente vai estar trazendo uma informação mais interessante para vocês, com algumas mensagens e com cantos xamânicos. E vocês, se quiserem, podem colocar perguntas e a gente vai respondendo aos poucos, para trazer essas informações mais claras. Eu costumo falar de uma forma muito simples sobre o xamanismo, porque o xamanismo é o caminho do coração. É aquilo que conecta, é o nosso religare, é o que nos conecta ao grande universo, ao grande mistério, como chamam, como os nativos americanos falam, né? A Wakantanka, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas significa o grande mistério. Tem coisa mais linda do que você olhar o céu à noite, o céu estrelado, né? Quando a lua está nova, quer dizer, ela não está brilhando no céu. Eu ia dizer escondida, mas a lua nunca está escondida, né? Ela está sempre lá, só a gente que não vê. Mas, enfim, quando a noite está mais escura, as estrelas brilham mais. Então, essa é uma consciência que a gente tem que ter quando a gente está passando pela noite escura, a nossa noite escura, que são grandes aprendizados da nossa vida, as nossas escolhas. Então, é nesse momento que as estrelas brilham mais, ou seja, que nós temos mais sinais para seguir. E o xamanismo nos ajuda a seguir essas intuições, seguir esses sinais que a gente recebe todos os dias, e muitas vezes a gente não percebe. Tem muito a ver com a mensagem lá da carta dos anjos, né? Para a gente ficar, cartas da amizade que a gente colocou lá na playlist, para a gente seguir os sinais. Então, por quê? Porque tudo está interligado. E vocês vão aqui ver, algumas vezes, eu falando sobre tarô, sobre xamanismo, sobre as cartas da amizade, sobre arte, tudo junto, porque, na verdade, não existe uma divisão disso dentro de mim. Aliás, não existe uma divisão em nada, porque nós somos inteiros. E a gente veio aqui para ser feliz, para ser saudável, livre, leve. E o xamanismo nos ajuda a ir de encontro àquela causa primordial, aquilo que está impedindo ou atrapalhando a gente de ser quem a gente é. Então, vem comigo nessa aventura, e todas as quintas-feiras a gente vai estar soltando, divulgando, compartilhando com vocês algumas coisas sobre xamanismo. Arrou que vocês têm uma noite linda, estrelada, e que os sonhos destragam informações que são necessárias para o nosso dia a dia. Lembrando que os sonhos para os nativos, para os povos originários, é, na verdade, a nossa vida real. O que a gente vive aqui é uma passagem, um aprendizado. E a cosmologia dos povos originários é um mundo inferior, um mundo médio, um mundo superior. Quem assistiu Avatar ou tantos outros filmes, falam sobre a árvore da vida. E essa é a nossa aventura por aqui. Arrou.